Alô, alô, turma do Ímpeto, meu nome é Eliezer Rodrigues e sejam muito bem-vindos ao canal Bora Buscar! Muitos aí me perguntam sobre o processo de escrita que faço todos os dias de manhã e esse vídeo aqui falarei mais sobre esse processo de escrita que me põe no topo todos os dias de forma implacável Esse processo de escrita, meu pessoal, é um processo diferente do processo tradicional de escrita Esse processo é relacionado ao desenvolvimento pessoal, à conexão sua com seus valores, com seu propósito de vida Quando você focaliza o seu futuro, automaticamente você muda o seu presente, o seu eu agora Só é mudado quando você se visualiza daqui um ano, dois anos e por aí vai Esse processo de escrita me dá uma enorme confiança para já entrar no dia com todo o ímpeto, com muita lucidez e muita energia Todos os dias, ele é implacável Meus amigos, eu acordo, faço essa escrita, me sinto como um tigre faminto exposto à carne fresca Assim que eu me sinto após fazer esse processo de escrita todos os dias Sem dúvida, esse processo de escrita aqui é o mais importante É nele que eu me conecto com os meus propósitos, com os meus valores, com a minha confiança interior Que eu entro num trilho, é como um trem Se você não está no seu trilho, você anda de forma aleatória Se você está no seu trilho, você não tem outro caminho Você não tem outro resultado, senão a conexão com seus objetivos Com a realização de seus objetivos Este canal aqui só existe devido a isso aqui Isso aqui tornou esse canal aqui realidade Isso aqui torna o Instagram, o canal do Instagram realidade Isso aqui me mantém 365 dias passando entusiasmo para a turma De forma implacável devido a isso aqui, isso Processo de escrita Há três anos atrás comecei a escrever Hoje já estão acontecendo, todos eles E digo mais, tem muito mais inscritos aqui que vai acontecer E se você escrever no canal, você com toda e absoluta certeza irá presenciar isso E amigos, no futuro, vamos estar assistindo esse vídeo Vendo eu apontando para esse caderno aqui E um dia eu vou abrir e nós vamos ler exatamente o que vai estar acontecendo No futuro, vamos olhar para trás, vamos ver esse vídeo aqui Vamos me ver apontando para esse caderno aqui E vamos saber que tudo isso que vai estar acontecendo no futuro Aconteceu porque estava escrito aqui Isso é muito importante Esse canal aqui, tudo isso que vocês estão vendo aí Só acontece por causa disso aqui Eu não sabia gravar vídeo, eu não sabia fazer edição de imagem Eu não sabia mexer em Photoshop, eu não sabia nada disso Tinha vergonha de gravar vídeo, tinha vergonha de me expor Tinha vergonha de fazer tudo Tudo isso sumiu Tudo isso desapareceu Tudo isso pegou as malas e foi embora Graças a isso aqui, escrevendo todos os dias Como vocês podem ver, levou algum tempinho Mas escrevendo todos os dias Já está acontecendo Você escreve que você tem que entender aqui Esses são os meus propósitos O seu propósito, muito provavelmente, é diferente do meu Então vamos falar agora sobre o que escrever nisso aqui E como o seu propósito vai ficar cada dia mais forte E você, inevitavelmente, irá alcançá-lo O maior benefício de se inscrever isso aqui todos os dias É principalmente você estar conectado com os seus valores Com o seu presente e com o seu futuro Com o seu propósito Onde você vai chegar Fica muito fácil dizer não A todas circunstâncias que te distanciam do seu propósito Dos seus valores Hoje é praticamente instantâneo A resposta não Para tudo aquilo que me tira do meu propósito A vida, ela nos testa A vida, ela nos propõe desafios constantemente E é preciso decisão É preciso atitude Reflexo Para você se manter nos trilhos da prosperidade Estou falando sobre prosperar Sobre avançar Para você continuar avançando Você continua olhando para o seu objetivo E quando você reescreve seus objetivos, seus valores Todos os dias Fica fácil continuar Nada que entra no seu caminho te tira desse trilho Nada Absolutamente nada Tem três anos que eu estou vivendo isso Eu te falo por experiência própria Beleza? Tenta você mesmo Comenta aqui nesse vídeo Depois de algum tempo Volta aqui Comenta se alguma coisa está conseguindo tirar você do seu eixo Nada vai tirar, meu amigo Porque isso aqui é uma conexão com o seu eu interior Quando você se conecta com o seu eu interior Nada te para Porque também eu escrevo de manhã Todos os dias Esse que eu faço, amigo O meu processo de escrito Começando por volta de quatro horas da manhã Por que eu escrevo quatro horas da manhã? Simplesmente porque é o momento que eu estou mais concentrado O nível de foco Esse horário Ele é extraordinário Não há interrupções Sequer Não existe sequer uma interrupção Não existe fatores externos Que irão interromper a sua concentração O seu foco Nada irá perturbá-lo Nada irá interrompê-lo De escrever palavras de possibilidade Nisso aqui É por isso que eu escrevo tão cedo Nada me interrompe Imagina, amiga, executando isso dia após dia O conforto Isso não fica na sua mente Algumas pessoas gostam de escrever à noite Fique à vontade Caso você queira escrever à noite Experimente Eu já experimentei escrever à noite Por que eu parei de escrever à noite? Simplesmente porque é muito variável Existe um risco de escrever No momento que eu estarei completamente estafado mentalmente Corre o risco de eu escrever No momento que eu vou estar completamente exausto Fisicamente e mentalmente E como é um processo que eu dou muita importância Prefiro fazer um momento que é certo É certo como nascer do sol De manhã Por falar em sol Essa luz maravilhosa que está batendo no meu rosto aqui É diretamente do sol da manhã Então vamos lá Sobre o processo de escrita Estou aqui completando mais um caderno Não sei nem quantos são Estou em um momento aqui que eu estou completando mais um Estão restando três páginas Todos os dias eu escrevo em uma única página Eu tenho a disciplina de não escrever nem menos e nem mais Uma página Então eu entro no dia Eu escrevo aqui a hora, o dia e o mês Todos os dias Escrevo em uma única página dessa aqui Eu me vi É por isso que é um caderno sem pauta Se eu precisar escrever muito Eu coloco uma letra menor Se eu precisar escrever menos Eu escrevo com uma letra maior Eu sempre capricho na letra Quanto mais você caprichar na letra Mais aquilo vai ter valor para você Eu vou mostrar aqui para vocês O exemplo de título Eu vou tampar a minha escritura Porque não é de interesse de vocês Saber o meu propósito Isso não é o tema aqui do vídeo Você consegue ver? O horário Está 4h14 Eu comecei domingo Que é hoje aí Essa aqui foi a escritura de hoje 4h14 Domingo Que é o dia de hoje O dia que eu estou gravando esse vídeo Dia 19 de setembro Esse aí é o título Você consegue ver o título aí Todos os dias eu escrevo esse padrãozinho Eu coloco a hora O dia O dia da semana O dia do mês O dia da semana Domingo O dia do mês 19 de setembro Que é o dia de hoje É o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui E vocês viram aqui Que tem escrito no topo Gratidão Por que iniciar com gratidão? Por que? Simplesmente Porque você será obrigado A olhar para o lado A olhar para o que tem ao seu redor E ver coisas que você é grato Se você não sabe o que você é grato Até o momento que está nesse vídeo Trata de achar coisas Qualquer coisa Que lhe traz O sentimento de gratidão A saúde da sua mãe A saúde do seu cachorro A sua saúde Por ter um computador legal Você pode escrever O que tem valor para você Você escreve lá Coisas de gratidão Eu costumo E recomendo Beleza? Porque funcionou para mim Se não funcionar para você Você pode experimentar outros padrões Mas esse aqui é o padrão Que eu recomendo Meia página Você escreve Meia página Coisas que você é grato E use palavras com emoção Por exemplo Gosto de iniciar texto como Sou extremamente grato Por viver de forma intensa Sou extremamente grato Por receber diretamente dos deuses O poder da disciplina Sou extremamente grato Por viver com entusiasmo Todos os dias Essas são palavras que você pode usar Palavras com emoção Quanto mais você emocionalizar as palavras Mais aquilo vai enraizar em você Então use palavras com emoção Não é preciso escrever o mesmo texto todos os dias Eu mesmo mudo Costumo mudar as palavras Eu me esforço sempre para colocar mais e mais emoção Quanto mais emoção Amigo preste atenção nisso Quanto mais emoção você colocar nas palavras Mais o seu dia será melhor Porque palavras de gratidão Traz isso Traz um bem estar imenso Um bem estar enorme E você escrevendo aquilo Potencializa muito o bem estar É diferente de você pensar É diferente de você falar Você está escrevendo Existe coordenação motora Existe concentração E o fato de você escrever palavras de bem estar Concentrado e emocionalizado Me acompanhe no Bora Buscar E veja como eu abro os ristos ali Por volta de 4 ou 5 horas da manhã Todos os dias E veja você mesmo A personificação do entusiasmo Beleza? O entusiasmo que eu inicio aqui Nesse processo de escrita Tudo o que você achar importante Quando você é grato Escreva aqui Saúde Onde você mora As pessoas que estão ao seu redor O que você tem Você pode ficar bem à vontade Se você quiser escrever algum material Escreva Não tem julgamento Você não vai precisar compartilhar isso com ninguém Se você for grato com o carro Se for grato com a maquiagem Você escreve aqui Beleza? Ninguém vai ler isso É seu É o momento seu Você pode escrever o que você bem entender Ninguém vai te julgar por isso Muito pelo contrário Ninguém nem tem que ficar sabendo isso aqui Isso é um desenvolvimento nosso É pessoal É o seguinte Aqui em cima Você coloca o título Eu escrevi título aqui Você vai escrever a data Você vai escrever Como eu falei É muito importante você colocar a data E isso vai forçar você A ter uma disciplina De escrever mais ou menos No mesmo horário Todos os dias Vai por mim Isso funciona Se você não escrever Que a hora E o dia Vai ficar bagunçado Cada dia você vai escrever um horário Não que isso seja um problema Você pode escrever A hora que você quiser Se você acordar sete horas da manhã Você pode todos os dias escrever sete horas da manhã Beleza? Isso ajuda Isso é um processo de ancoragem Isso vai ancorar você naquele horário ali Mas lembre-se Você se ancorou Caso você queira mudar Fique à vontade Eu comecei a escrever Às seis horas da manhã Depois eu fui para cinco Depois para quatro Eu cheguei a escrever até três e quarenta da manhã Quem acompanha lá o canal do Bora Buscar Já me viu Já percebeu que eu levanto bem cedo Então Você escreve aqui a hora O dia da semana Domingo, por exemplo Depois do dia do mês Dezenove E depois o mês Aqui, ó Nessa metade Você escreve coisas que você é grato Todas as gratidões sua Tudo Tudo que você é grato Fique à vontade Para escrever o que você bem entender Viu, amigo? Aqui, ó Você escreve aqui, ó Objetivos para realizar Nos próximos cinco anos Aqui você vai escrever em tópicos Em tópicos Você pode colocar quantos tópicos você quiser, amigo Se você for escrever muitos Você coloca a letra menor Então você escreve em tópicos aqui Se você quiser colocar um só objetivo Fique à vontade Você vai colocar dois Quem tem o objetivo Quem tem um único objetivo Não está vagando O importante é você ter um objetivo Para os seus próximos cinco anos Eu tenho seis objetivos Que eu escrevo todos os dias aqui Para os meus próximos cinco anos Você fique à vontade Se você quiser colocar um Está ótimo, amigo Você tem um objetivo E você vai alcançá-lo Se você quiser colocar vinte Porra, está bom demais E aqui embaixo Você coloca também em tópicos Objetivo para o mês Todo mês Você renova isso aqui, ó Eu estou com cinco objetivos Para esse mês Eu coloco cinco linhas aqui Escrevo eles Por exemplo Vamos supor É só um exemplo fictício, beleza? Vamos supor que você queira perder peso Aí você pode colocar assim Por exemplo Irei, irei, irei Vou Sempre já afirmando Que você vai conseguir Vou perder cinco quilos Esse mês Ou se você quiser Esse mês ainda Comprar uma moto Vou comprar uma moto Esse mês Aí você pode colocar O modelo da moto A cor da moto Quanto mais descritivo for Melhor, amigo Porque mais emocionalizado fica E mais você O seu inconsciente Ele irá buscar soluções O seu inconsciente, amigo Ele vai estar trabalhando Para você 24 horas Desde a hora que você acorda Até a hora que você acorda De novo no outro dia Quando você escreve Gratidão e objetivos aqui Você inconscientemente Vai ficar pensando aquilo O tempo todo Vai facilitar muito Com as suas tomadas de decisões Por exemplo Digamos que eu queira Me tornar um fisiculturista profissional Eu vou escrever aqui Inclusive Minha meta a longo prazo Que eu vou vencer Um campeonato Que vai acontecer daqui Três anos Vou escrever O campeonato específico É meu Irei levar A primeira colocação Desse campeonato Aqui embaixo Para o mês Digamos que No momento atual Neste mês Eu estou numa fase Em que eu quero perder peso Que eu quero perder gordura Que eu quero alcançar Um nível de definição máximo Então Aí eu vou escrever aqui Neste mês Irei perder Cinco quilos de gordura Nesse mês Irei perder Dois quilos De gordura corporal Eu escrevendo isso Todos os dias Ao acordar Fica fácil A tomar decisão Fica fácil Você vai internalizar Você vai espiritualizar Esse seu propósito E de que modo Isso te ajuda Na tomar decisão Digamos Que eu andando pela rua Encontro um amigo Um amigo de infância E esse amigo Logo me chama Para comer uma pizza Na hora No momento exato Ali Vai me vir As palavras Escrever Algumas horas Atrás Vou perder Cinco quilos Amigos A resposta Ela é instantânea A pessoa Ela praticamente Desiste No primeiro momento De te tirar Do seu caminho De tirar Do seu propósito Ela Às vezes Essa pessoa Ela não faz Nem ideia Do seu propósito E nem tem que saber Você não precisa Se justificar Para ninguém E vice-versa Ele é só O seu amigo Ele está no direito De te chamar Para comer uma pizza No entanto Você tem o seu propósito Amigo E está no seu direito Também Mais do que no seu direito Buscar o que é seu Então você Educadamente Humildemente Recusa aquele pedido Instantaneamente Amigo Eu sou muito honrado Por receber o seu convite Para comer essa pizza Mas no momento Não vai dar Podemos sair Para fazer alguma outra coisa Ou então Você pode propor Ir com ele Porém Não irá comer a pizza Fica bem fácil Para você Recusar Comer aquela pizza Porque comer aquela pizza Vai contra o seu propósito Digamos que eu sou Um investidor Um acionista E determino Que vou investir Mil reais Todos os meses No mercado Acionário E aí no início do mês Com aquele dinheiro Que eu reservei De mil reais Para fazer o investimento Me surge Um impulso De comprar um tênis novo E aí quando eu for Comprar um tênis Eu vejo Nas minhas finanças De que eu não estou Com dinheiro Para comprar aquele tênis De que aquele tênis Vai ter que ficar Para o mês que vem Porque querer é poder Se eu quero esse tênis Esse tênis será meu No entanto Naquele momento específico Só me resta Um mil reais Que eu tenho Para investir No mercado acionário E aí Quando bate o impulso Quando eu vejo aquele tênis E dá aquela vontade De ter o tênis Que eu olho nas minhas finanças E vejo Que tem somente Um mil reais disponível Se meu objetivo É investir mil reais Todos os meses Ele vai estar aqui Nos valores A longo prazo Porque todos os meses Eu vou investir mil reais E como eu acabei de escrever Como eu escrevi aquilo ali Algum momento atrás Nesse mesmo dia Fica instantânea Tomar a decisão Não Eu não ponho a mão Eu não ponho a mão Nesse mil reais Esse mil reais Vai ficar para o investimento Porque amigo Você escreveu isso Tem poucas horas Você não vai ter dificuldade nenhuma Em recusar a comprar aquele tênis Aquele impulso Aquele impulso Que tira você Do seu propósito Ele será liquidado Com muita facilidade Então galera Como vocês podem ver Já faz um bom tempo Que eu estou escrevendo Beleza? Eu escrevi bastante coisa aqui E graças aos deuses Da prosperidade A maioria das coisas Que eu escrevi Ou aconteceu Ou está acontecendo Esse processo É maravilhoso Quem fizer isso aí Vai colher Grandes frutos Frutos da prosperidade Beleza? Não esquece de compartilhar Com a gente aí Como foi o seu processo Compartilhe conosco Qualquer dúvida Que você tiver Escreve aí Na descrição desse vídeo Qualquer insight Qualquer sugestão Escreve aí Se você quiser ver Algum tema específico De vídeo Escreve também Eu vou ler tudo Eu vou responder Todas as perguntas Meus amigos Espero ter passado Bastante inspiração Para vocês aí Agora vocês tem aí Um mecanismo Que é utilizar Desde os tempos antigos Que sempre funcionou Bora buscar junto O topo é nosso E vamos que vamos Partiu